Cadu! Dunha! Cadu! Cadu, meu filho! Dunha, eu vou atrás dela! Dunha, eu vou atrás dela! Cadu, meu amor! Meu filho, graças a Deus que eu te encontrei, Cadu! Por onde você andou, meu filho? Onde você está? Mamãe! Quando a senhora desmaiou, eu fui chamar a dona Graça. E aí, a Tonha entrou no portão da Messaria da dona Graça, e me pegou e me levou para uma casa abandonada. E me pegou e eu fui procurar a senhora e não marchei. E aí, eu fiquei sem ninguém e fui dormir sempre com o sujo. Meu Deus, meu filho, você que está me correndo tanto perigo, Cadu! Eu queria... E aí, o Cadu, está bem? Está bem, dona Graça. Minha filha, eu fui correr atrás da mulher. A mulher é manca, mas é ligeira a mulher. Desapareceu. Não sei quando ela foi. Vamos tirar o Cadu daqui, dona Graça. Dani! Oi, dona Graça. Não seria bom a gente chamar a polícia, não, para pegar ela, Dani? Não! Chamar a polícia, não! Por favor, a mulher é minha amiga. Ela cuida de mim. Ela é muito legal comigo. Ô, Cadu, a gente precisa resolver essa situação, meu filho. Não! Não põe ela na polícia. Eu não quero que ninguém faça mal para ela. Tá bom, Cadu. Nós não vamos chamar a polícia, tá? Mas a gente tem que resolver essa situação de uma vez por todas. Tá bom, mas acho que eu sei onde é que eu estou indo estar. Acho que eu vou procurar uma casa abandonada onde eu vou procurar o local. Você sabe onde é, Cadu? Aham. Então vamos. Vamos! Vamos lá que eu vou resolver essa situação. Olha a chinelinha dele aí. Não dá essa chinela, meu filho. Pede, meu Cadu. Tá bem? Olha só. O que que eu tinha para oferecer a ele? E agora o que será de mim? Tô sozinha novamente nesse mundo de meu Deus. Saber o que era que eu tinha para oferecer a ele? Não tenho nada. Só o vestiço é passar fome. Morar na rua. E agora? Encontrou essa família que tá dando tudo a ele. Tem... Tem colégio. E eu não tenho nada, nem comida para dar a ele. Vai ser melhor assim. Vou viver novamente sozinha. Não vai seguir meu destino. Eu vou pra bem longe daqui. Quero mais atrapalhar a vida dele. Que ele seja feliz com aquela família que ele encontrou. E eu vou ver aí. Ela pulando na rua. Me guiando a uma e a outra. O que será de mim? Eu sou novamente. Só no céu. Não, mamãe, não, mamãe. Mãe, acho que é alívio... É aqui, Pai. Essa casa aberta. Não mamãe, não abri a porta não. Eu vou ir sozinha porque a pessoa vai se assustar e correr de novo Mas meu filho, pode ser muito perigoso pra você ficar aí sozinha com ela Mas mamãe Cadu, depois eu vou ficar aqui esperando você aqui fora, tá? Muito cuidado, tá ouvindo? Eu vou ficar aqui, daqui você não sai É melhor tu ir lá pra perto e eu fico aqui, eu não deixo ela passar de jeito nenhum Vai, pra tu olhar a criança, viu? Eu vou ficar aqui Pode deixar Cadu, é você meu filho? Você voltou pra Tonha novamente? A Tonha já tava pensando que tava abandonada Você voltou pra mim, meu filhinho Você gosta dessa Tonha, né? Tonha Sim, meu filho, fale Fale, meu filho Sente aquele cem perto da Tonha Tonha Sim, meu filho, fale Tonha, eu gosto tanto de você Ah, meu filhinho Eu também Você me ajudou muito Só que tem uma pessoa que também não gosta de mim Ela, ela, eu também gosto dela É a minha mãe Ah, meu Deus Meu Deus, uma velha com esse negócio de irmã Mas, eu não quero deixar você estar fininha Caduzinho, você é um anjo que caiu do céu Pra iluminar o caminho dessa Tonha Que era tão desprezada nesse mundo Meu filho Meu filho Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, meu Caduzinho A melhor coisa Desde que eu abandono a minha família Eu passei a morar na rua Você chegou no pior momento da minha solidão E iluminou novamente o meu caminho Meu Caduzinho Eu pensava, meu Caduzinho Que eu não ia mais gostar mais de ninguém Mas você me fez Eu voltava a amar novamente Obrigada, meu anjo Cadu Eu vou deixar você com sua família E vou morar com minha família lá no Juazeiro Viu? E você Você vai crescer E vai se formar Vai ser um doutor Pra ajudar as pessoas desamparadas Assim como eu e você Meu Caduzinho Você me promete Que vai crescer Vai estudar Vai ser um doutor Te prometo, Tonha Oh, meu Caduzinho Tonha, tem uma pessoa que veio comigo Tem uma pessoa aqui? Uma pessoa? Uhum Deixa eu ver essa pessoa Oi, é você? Oi, Tonha Eu vim aqui agradecer a você Por tudo que você fez pelo Cadu Por todos os cuidados que você teve com ele Até hoje Tonha, você me protegeu de dor do mal Eu sei, meu Cadu Obrigada, Tonha Obrigada por ter cuidado do Cadu Eu quero que você cuide desse menino Que esse menino é um vale ouro Eu não gosto muito de você, não Que você tá tomando um tesouro mais precioso na minha vida Que esse menino Mas como ele gosta de você, né E o amor faz tudo Por isso que eu não queria ter mais esse sentimento na minha vida Tonha, eu vou cuidar dele, tá? Eu vou cuidar dele e vou dar o melhor que eu tenho pra ele E eu estava aqui ouvindo a sua conversa com o Cadu E vi que você disse que ia embora Isso aqui é uma ajuda pra você Não, não quero ajuda não Veja que eu me viro Como, Tonha? Sempre eu me virei Não quero não Tonha, é o meu nome Você tem que ficar Para saber o caminho da sua família Essa é a vitória Quando você bem, Cadu Porque eu te quero muito bem, Cadu Quando você bem, que você é Oh, Cadu Tchau, Cadu Parada em galinha E eu vou embora Vai com Deus, Tonha Deus te proteja Tonha Você tem muita saudade Tonha Eu vou tentar o caderno Você, meu gatinho Sigo muito Pensa na vida Você tem muita saudade da Tonha Oh, meu filho Amos Eu vou tentar o caderno Para saber o que você tem Eu vou tentar o caderno Por favor, eu peguei Eu não sou Você tem muita saudade de surpreend помощ dresses Aquela foi a última vez que nós vimos a Tônia, a grande e inesquecível amiga do Cadu. Já se passaram mais de 10 anos e o Cadu agora é um adolescente, bonito, carinhoso e muito, muito estudioso. Ele diz que tem uma promessa a cumprir, se formar em medicina e ajudar as pessoas mais carentes. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter colocado essa bênção na minha vida. Aquele menininho abandonado que um dia me pediu pão, agora tem os seus próprios sonhos. Sonhos de ajudar a construir um Brasil onde não existam mais crianças nas ruas mendigando o pão. Onde toda criança tenha direito de brincar, estudar e ser feliz. Onde toda criança possa ser cuidada, protegida e muito, muito amada. Onde estáος de ajudar a construir uma criança lige de pulsar com nós. Legenda Adriana Zanotto